Eu sou o Peixe, te juro que você não vai fugir do ritual da Gatsuki, então deixe Eu gosto de deixar minhas presas com esperança que vão me vencer Eu nem preciso, eu sou sem a vida, por isso esse é o dia de sorte Lutas tão emocionantes, todas eu decidi que comparte da morte